Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Rd agora tá diferenciado, mano, com esse negócio azul. Ó, isso aqui é o que? Eu acho que é o S. Não, mas meu cabelo também tá azul, pô. Você pensa em fazer isso na vida real? Spoiler da vida real. Spoiler da vida real isso aqui. Mario Box. Ixi, mano, ó, Zen tornamos bolado. Ixi, mano, mó diferente. Ih, vai dar pra tirar a tábua, né? Vai ter que ter um sniper. Ih, rapaziada. Como é que vai fazer? Ué. É sniper? É, pô. Mas eu prefiro morrer do que sentar na cabeça. Dá isso, não é? Vai sentar na sniper se sentar. Tá aí, mano? Pô, não tem como a gente pegar... Ah, tem sim. Ah, o bagulho quebra aqui, tá? Acabei de ver, acabei de ver. Derrupeu o bagulho quebra, mano. O nega assim quebra aqui. Ixi, isso aí é ruim, hein? Isso aí é ruim. Eu caí na caixa. Quando quebra assim é ruim, mano. Aí, ó, já caí. Se o cara me derrubar, eu vou preferir cair do que... Ah, eu acertei! O RT não morreu! Min. Mas foi eu que bati ali atrás, só a caixa quebrou. Que isso? Que isso que ele tá lá em cima lá? Foi eu. Que é aquele cara lá em cima lá? Ele tá em cima do negócio azul? Eu não sei, mano. Eu sei que ele prefere morrer do que... Tenta na cabelo. Tenta na cabelo. Tenta na cabelo. Mano, como que aquele cara tá ali em cima lá, mano? Acertei! Acertou. Ah, TJ! Não tem como, véi, acertar o Wallace ali, não? Ah, véi. Você caiu? Não, eu tô acertando e não tá tirando dano, parece. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, ah, ah! Falta só mais um, galera. Falta só mais um. Não, nem adianta. Nem adianta atirar na parte de trás. Nossa, que delay. Falta só mais um. O negócio é derrubar esse mais um. Eu não sei, mano. O que que arrumaram ali? Ah, quase. Malandrinho. Crazy, acertei. Crazy. Dá pra acertar ainda. Quase, mano. Onde ele tá, nasce outro Snipe. Então... Olha, não é por nada não, mas você vai sentar a cabeça. É só pegar bastante velocidade, rapaziada. Eita, o nosso agora? Calma. Caraca, velho. Uma maçã até. Agora, moleque. Ui, quase. Tá lasqueira. Vamos? Não encostou nele? Não. Nossa, velho. Tá na RD. Tá bom. Bora, bora. Agora vai, agora vai, hein, galera. Que isso, gente? Nossa, eu cair com o carro lá em cima, tá valendo, hein? Que isso? Olha o cara se fechando ali, velho. Pagar aonde? O cara se rodando. Tá vendo que eles queriam papel? Minha cara agora tá no jornal. Não é que nem eu e o TJ lá, não. Mano, tem que ser dali mesmo, onde tem duas rampas, tá ligado? Tem que ser daqui mesmo, onde tem duas rampas, porque de lá não tem ângulo, não. Vocês tão trocando de carro? Tamo. Eu não tô trocando, não. Não, eu tô perguntando, porque senão não vai dar pra matar mesmo, não. Mas você não vai conseguir matar, porque lá tem vida e colete infinito. É, aqui, respawn na vida e colete. É, que... Aceitei ele. Ah, me derrubou, me derrubou. Ai, que que... Deu o bar aqui, ó. Deu um... Deu o bar aqui, ó. Deu um leve bugzinho, cara. Ele não foi mesmo. Porque eu não desprestei, mano. Ele derrubou, tipo, no vento. Ele nem relou. Foi no vento. Já liguei pra falar lá. Beleza, começou aqui, começou aqui a gravação aqui. Começou, começou, começou a gravação aqui. Não, 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 não. Isso aí é só quando tem vídeo. Mas quem você prefere? Senta na cabeça. Senta na cabeça. Vai ter jogado. Ih, miserável. Você vai me derrubar. Ó, galera. Ó, galera. Ai. Ah, eu fui muito burro, mano. Por que que eu pulei? Não sei. Que isso? Como é que o Alio subiu ali, não? Tô tentando até agora. Ele entrou nessa placa. Pulei, TJ. Ué? Eu tô tentando. Já pulei um monte de vez. Não é só pular. Não é só pular. Não é certo não, galera. Ah, meu Deus. Nossa, eu acertei ali. Não acertei na nuca do carro. Nossa, TJ. Que isso mesmo? Ah, não, porra. Porra, o Crazy, velho. Vamos lá, o Crazy. Quer sentar na cabeça? Por que que você tá junto comigo o tempo todo, velho? O Crazy me empurrou pra baixo, velho? Você tava me dando um pezinho ali, velho. Me dando um pezinho Crazy em cima de mim, velho. Que isso, Crazy? Então, cara. Eu tô mirando. Eu fui ver Crazy ali. Tchau. Oxi. Eu vou não? Não. Não. Vai cair, moleque. Vai cair, moleque. Fica nessa madeirinha aí, moleque. Fica nessa madeirinha aí, ó. Aí. As madeiras vão cair, olha lá. Olha lá. Nossa senhora! Que que é isso? Eita. Eu achei que ele ia acertar. Ai! Ai! Nossa! Nossa, os caboclo tão passando, raspando ali, velho. Agora vai. Fecha a porta. Ai, ai, ai. Nossa, ainda pegou o freio. Ai, droga. Já pensou, moleque? Aí, ó. Moleque vai sentar na cabeça. Ah, não, caiu. Eita! Vem outro. Vem outro. Aí, a moleque tá acompanhando lá. Nem perguntei. Mas tem que solicitar, mano. Tem que solicitar. Tem que solicitar. Você solicitou? Alô, Rani, pô. Mulher dele. Você solicitou? Boa, Lucão. Se você não solicitou, meu parceiro. Animal. Não solicitei ainda, não. Então, o Lucão me ensinou a solicitar. E aí, Lucão? Qual foi? Deveu muito rápido. Quero voar não, tá? A minha já tá na caminho, já. Aí, ó. Era pra chegar. Meu filho morrer, você ainda não é na cabeça. O Lucão, vai fazer um unboxing, Lucão? Tá vindo, né? Mas não, um box. O cara pegou uma plaquinha de 100k e não vai fazer um unboxing por causa de vergonha. É engraçado, né? A minha também tá aqui, eu não fiz com vergonha. Mano do céu, faz um unboxing, mano. É uma vez na vida isso aí, mano. Faz um unboxing. É não, você é coedudo. Graco, face can't, tá ligado? Tipo aquela foto de perfil. Carro? Por que, Crazy? Do WhatsApp. E aí, galera, beleza? Não! Aí, bate no carro, bate no carro lá, velho! Nossa, mano. Boa! O cara com o carro, nem derrubei, não. Nossa, Alisson! Aí, tá doido, velho. Caramba, meu carro travou lá em cima, galera. Meu carro travou lá em cima. Você tá doido, doido. Olha eu, hein. É porque você tá em cima do meu carro, tá ligado? Entendeu? Meu carro! Tava drogando você, velho. Não, 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 não. Nem, 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 não. Então, senta na cabeça. Vambora, 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 vambora. Mano, na moral. Ô, Crazy, não vem aqui, não, velho. Pede-me, não. Olha que vai sentar na cabeça. Peraí, ele botou embaçado com o S, mano. Aí é inteligente. É, embasada. Embasada. Que dá, velho. Não dá pra subir ali, o Alisson faz brilho. Não, não, naquela hora eu consegui na cagada, ô, Tijão. Eu acertei esse carro preto aqui. Que isso, Jão? Olha o DPP, mano. Que isso, Lão? Porra, na moral. Tem parado, eu quero acertar aí, rapá. Ô, Silvano, para de quebrar minhas lanternas. E alguém tinha me acertado antes. Tinha mesmo. É, na moral. Que isso? Aí, é, moleque. É que não caiu ali. Costa, TJ. Ele não caiu? Não, não. Nem, nem. Vai cair! Aí eu falo, Costa, TJ, e ele vem em mim. Esse serviço aqui eu tô só assistindo. Costa, TJ, ele vem em mim. Mas acertaram, tiraram em mim, porque minha vida já era. Minha vida é andada. Ai, droga! Vai, cara! Acertei seu madruga. Acertei seu madruga. É, ô, filho daqui, velho. Acertei seu madruga. Não caiu, TJ? Não. Vai, isso aí. Oxi! Tchau. Caiu? Falou. Não. Quem caiu, Lão? Caçador de... Valeu, falou, TJ. Eu confio na vitória. Eu confio na vitória. Você tá lá na casa do caramba, dude. Não, eu tô falando que eu bati a ilha e fico embora. Oxi, parou porque parou. Eita! Acho que tinha quebrado as caixas que ele tava. Ixi! O quê? Passou triscando o tiro no ar. Ah, velho, desgrama. Grama! Não caiu? Eu transferi. Eu transferi. É, não, caiu na sexta. Ah, tá. Eu transferi, transferi. Cara, tá bugado ali, hein? Transferi. Bora. Bora que agora é pra finalizar, entendeu? Pra acabar com tudo. Regaçar a boca do balão. Só não pode derrubar nós. É. Regaçar a boca do balão. Mostrar pra vocês esse cara quem é quem, mano. Eu vou morrer. Esqueci de pegar colete. Ué, mas a gente já nasce com colete. Não, claro que nasce. Olha, 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 olha. Uma maravilha de gente ali. Ah, Duke, Duke, Duke. Ah, o Duke me bugou esse baita. Ah, velho. Igual o Crazy, igual o Crazy. Crazy fez a mesma coisa comigo. Pô, pés, caixa, louco. Crazy fez a mesma coisa comigo, Crazy. Porra. Crazy, Crazy ficou lá no meu colo o tempo todo. Foi de propósito. Outra, quem é aquele que tá batendo na parede ali sozinho? Eu acho que ele fez de propósito. Vai, foi. Vai, eu confio na vitória. Só que não. Nossa, velho. O que é isso? Tem quando? Tem dois lá, setinho? Ai! Nossa senhora! Tem dois lá, tem dois lá em cima. Calma, Dua. Tem dois lá em cima. 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 Porra. É porque o que acontece é que o molecada já saiu de férias. Você bateu nele, tá pôr fora da rampa e eu peguei no ar. Provavelmente só no final da semana, o Alisson. Meu irmão saiu essa semana. Lógico que não, as férias são em julho, vocês estão loucos? Final de junho. Ah, hoje em dia essa escola tá feita. É julho. Valeu, seu madruga. É julho? Era julho, só que hoje em dia tá uma zona essas escolas, hein? Show de bola, galera! É nóis, tamo junto e até a próxima, hein? Tchau, tchau.